Preparada? É um, dois, tempo. Valendo! Vai Ana! Vai! 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 Vai, vai! Você tem um minuto e meio. Você tem um minuto e meio, vai! Vai! Vai por a mão! Vai por a mão! Vai por a mão! Vai! Vai que tá lindo! Vai! Tá lindo isso! Achou? Não! Vamos lá! Coitada dessa menina! Você tem um minuto e meio! Vai Ana! Vai que tá pronto! Vai! Vai! Vem, vem daqui! Vem daqui! Vai! Vai! Não põe a mão! Vai! Só volta uma! Isso! Ai! Isso aí! Vai! Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Vai! Rápido! Tempo vai acabar! Vamos Ana! Vai! 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 Ela conseguiu! Acabou! Pronto! Pró, 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 parou, parou, parou. Tá cantando!